Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel, do seu canal Mil Seis Coisas. A gente está de volta agora às entrevistas e dessa vez, com a participação do Gustavo, camarada meu, parceiro de vidas. Ele estudou comigo na época de escola e daqui para frente vai colaborar com as entrevistas. Fala aí, galera do canal. Conforme o Marcel falou, eu sou o Gustavo. Eu venho de um meio evangélico, diferentemente do Marcel, que é agnóstico. E essa parceria, por curiosa que seja, dá muito certo. E também é o caso do nosso entrevistado de hoje, que consegue trazer a ideia da religião para outros setores. E ele é o Henrique Vieira. Ele é teólogo, sociólogo, ator e pastor também. Mas além disso tudo, ele também é uma figura pública conhecida por comícios, por participação em programas de televisão, pela sua postura de esquerda. Quem olha de fora isso, Henrique, vê como um não-lugar, pelo menos tomando algumas referências clássicas. Como se o protestantismo, como se a figura eclesiástica tivesse, como se ela fosse antagônica à esquerda. Esse não-lugar, para quem está de fora, como a travessia, você se enxergou primeiro como religioso, depois como uma pessoa de esquerda, o contrário. Eu queria que você falasse um pouco de quem é você, uma vez que o canal tem justamente esse mote, né, sobre pessoas e coisas a se fazer, conhecer, antes de morrer. A pergunta é quem é o Henrique Vieira. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa travessia. Entendi. Bem, eu sempre fui religioso, digamos assim. Eu nasci em um lar evangélico, então o elemento da fé está presente desde a minha infância. muito novinho, já me referenciando no evangelho, em Jesus, depois me envolvendo na igreja. Então o elemento da fé, eu não lembro de um momento da minha vida em que ele não estivesse presente. É algo muito fundamental, muito estrutural e dá sentido a tudo o que eu faço. Essa experiência com o evangelho, com Jesus. Daí na adolescência, pregando o evangelho na igreja, fazendo estudo bíblico, eu descubro em mim uma vocação pastoral e pastorear tem a ver com cuidar de gente e compartilhar o evangelho. Não tem nada a ver, na minha concepção, com autoridade, personalismo, ser dono da verdade ou algo assim. É uma vocação de serviço, sobretudo, de cuidado com as pessoas. E nesse contexto da adolescência, eu percebo a relação profunda entre evangelho e dignidade humana, e plenitude de vida compartilhada, e defesa dos pobres, e combates às injustiças sociais. Então isso tudo vem muito misturado. O próprio evangelho me dá as intuições necessárias para a construção de um mundo mais generoso, mais humano, mais fraterno. Eu começo a comparar a proposta do evangelho encarnada na vida de Jesus com o nosso mundo, baseado no lucro, na exploração sobre o pobre, destruição da natureza, racismo e tantas outras perversidades. Então foi a partir do evangelho que eu me descubro um militante de direitos humanos, que defende a diversidade, que procura se colocar ao lado dos pobres, dos oprimidos. Tem um atravessamento do evangelho em tudo o que eu faço. E eu vou, então, dedicando a minha vida a essa causa pastoral, que para mim é, sobretudo, declaração de compromisso com os oprimidos da terra, porque eu acho que esse é o cerne do evangelho de Jesus. Quando eu falo de não lugar, me parece que para muitas pessoas de esquerda é um certo contrassenso. Sim. Mas imagino que pareça ainda mais um contrassenso dentro da igreja. Como é que é isso? Onde você frequenta? Onde você é pastor? A minha visão teológica não é uma produção individual. É uma caminhada comum, é uma caminhada coletiva. Então a igreja da qual eu participo, ela é construída nessa perspectiva do evangelho libertador, do Jesus comprometido com os pobres. A minha comunidade de fé, portanto, me acolhe plenamente. Agora, se você toma como referência um ambiente institucional religioso mais amplo, concordo com a sua expressão. Tem um não lugar aí de um questionamento sobre minha caminhada pastoral e militante. E dentro da esquerda também, muitas vezes, existe esse questionamento. Mas assim, eu procuro ver isso com alguma tranquilidade e sabendo que eu não sou o único, não sou o último, não sou pioneiro, eu faço parte de uma tradição cristã progressista e popular. Eu não gosto de ser visto como exótico, como uma figura de exceção. Não gosto de apontar para mim mesmo. Eu acho que eu estou humildemente com vários irmãos e irmãs buscando a caminhada mais genuína. Estou nos passos, quem sabe, de Dom Helder, de Irmã Dorot, de Martin Luther King e de tantos outros não conhecidos pela grande história, mas que buscaram viver a fé em Jesus, na radicalidade do amor, do compromisso com a vida, promoção da paz, defesa dos pobres. Então, eu sei que existe um não lugar, mas eu não gosto de ficar no exotismo, no personalismo, numa figura pública. Eu sou mais um que busca comunitário e coletivamente seguir os passos de Jesus Cristo de Nazaré. Esse não lugar é a construção de um lugar. Eu acho que o não lugar talvez seja uma expressão até bonita. A vida tem que ter mais não lugares, porque certeza demais, dogma demais. Às vezes é importante... Eu costumo dizer que a fé só é possível no mar da dúvida. Certeza demais anula o mistério da fé. Então, me descobrir como artista, como pastor, como palhaço, como escritor, eu quero ter a dádiva de viver as diversas versões de mim mesmo. Recentemente, a gente tem visto as igrejas evangélicas, muitas delas, demonstrando um certo projeto de poder, avançando para além do ambiente religioso, na política e em outras áreas da sociedade. No sul do estado do Rio, a gente viu a questão da oração do Pai Nosso nas escolas, a catequização e evangelização dos indígenas tem voltado à pauta. E tudo isso expressa, vem se juntar com uma crescente visão dos evangélicos como intolerante. Até que ponto é possível ser evangélico? É possível que o evangelho, ele junte a ideia da ida a pregar o evangelho, as missões, com também uma visão de afirmação de outras religiões? Em que ponto, qual o limite do caráter missionário da igreja? Olha, eu fico com uma expressão, salvo engano, do Francisco de Assis. Pregue o evangelho o tempo inteiro, quando necessário use palavras. Porque tudo depende da nossa compreensão do que é o evangelho e, consequentemente, do que é evangelizar. Eu entendo que mais do que um projeto de poder, ou melhor, não é um projeto de poder evangelizar. Deveria ser, à luz da vida de Jesus, um projeto, sobretudo, de serviço. A verdade, para Jesus, não era um dogma a se impor às pessoas. A verdade era o encontro, era a comunhão, era a possibilidade da pessoa ser em liberdade e em amor. Então, eu não vejo o evangelho numa perspectiva de cruzada, de colonização do pensamento, de vigilância sobre os corpos, de um padrão comportamental único, que é imposto a diversas culturas. O evangelho é a revelação do amor. O amor é transversal, o amor é transcultural, o amor acolhe, o amor dignifica, o amor liberta. Portanto, evangelizar é servir. Evangelizar é se colocar ao lado, não é se colocar acima. Evangelizar é dar testemunho da vida de Jesus e do conteúdo da vida de Jesus. Portanto, eu acredito que a igreja deveria ter um projeto de serviço, de acolhimento e de respeito às pessoas, à diversidade, à dignidade humana e até mesmo à mãe interna. Essa perspectiva de Deus como Criador nos fazendo sacralizar, inclusive, tudo o que existe. Então, eu lamento uma visão fundamentalista que transforma a evangelização numa violência, num desrespeito crônico e patológico, numa incapacidade de perceber que Deus é maior que a nossa experiência dele, que Deus não cabe na minha própria experiência, por mais legítima que ela seja, por mais genuína que ela seja, por mais comovente e apaixonante que seja a minha experiência de Deus, ela não pode definir onde Deus começa e onde Deus termina. Deus sempre transborda. Deus me atravessa, mas não está exclusivo dentro de mim. Portanto, eu me preocupo com essa vocação fundamentalista de determinados setores, porque eu acho que no limite, em nome de Jesus, se esconde Jesus. Em nome do evangelho, se esconde o evangelho. Porque se tem um projeto de poder e de uniformização forçada do comportamento. E o evangelho devia ser a possibilidade dos encontros. E cada encontro, em amor, produzir a liberdade do outro ser, em amor quem ele quer ser. Há um certo debate, até dentro da igreja, sobre a possibilidade de evangelizar dentro de um ônibus, por exemplo. E pegando um aspecto mais institucional, a questão do debate agora, mais ainda colocado, sobre o ensino religioso nas escolas. Nesse sentido, qual é o limite desse caráter missionário? Até que ponto isso não acaba sendo uma forma de coerção? Eu sou contra o ensino religioso nas escolas públicas. Por que o que acontece? Se fosse uma perspectiva filosófica e sociológica da religião como um elemento profundo da experiência humana, se fosse essa abordagem, faria algum sentido. Mas o Brasil é muito marcado por uma laicidade frágil. Então isso acaba sendo a imposição de uma determinada visão do cristianismo. de uma determinada visão, porque eu nem considero via de regra que ali seja, de fato, o evangelho. Então eu acho que eu sou contra o ensino religioso nas escolas, porque ele apaga, ele invisibiliza outras tradições religiosas. E quando você apaga e invisibiliza, você cria uma autorização para a chacota, para o achincalhamento, para a intolerância, no caso do Brasil, para o racismo religioso. Porque não é à toa que as religiões de matriz africana são as mais perseguidas. É mais do que intolerância. Tudo aquilo que vem direto ou indiretamente da África é visto como algo menor, exótico, folclórico ou demoníaco. O que está por trás disso? Qual o pressuposto disso? É o racismo. Então, eu vou colocar uma frase, talvez polêmica, mas toda religião tem vocação pública. Eu não sou a favor do confinamento da religião ao espaço privado. A religião deve ser uma manifestação de serviço, de amor, de comprometimento com o bem público, em defesa da vida e da dignidade humana. Ou seja, a religião está para além de uma esfera privada, intimista, excessivamente individualizada, quase que privatizada. A religião tem vocação pública. Isso não quer dizer projeto de poder. Isso não quer dizer utilizar o Estado, políticas públicas e legislações para imposição de uma doutrina. Não entende o que eu quero dizer? Mas a vocação pública não deve ser de doutrinamento. Deve ser de preocupação com o comum, com o coletivo, com o bem-estar do conjunto da sociedade. Então, essa coisa também. A religião deve ser algo restrito a um indivíduo, a sua experiência privada. Como se ela não pudesse ter uma relevância pública, porque isso também acho complicado. Até porque, por exemplo, eu sou religioso e, ao mesmo tempo, sou um ser político. Não político no sentido partidário, institucional, eleitoral, mandato. Não, mas todos nós somos políticos. Então, não tem como pegar o Henrique e, ó, aqui é a gaveta religião, abre e fecha. Aqui é a gaveta cidadão, abre e fecha. Eu sou um cidadão com uma dimensão política comum da vida e tenho a minha fé em Jesus. Isso não tem como separar. Portanto, falando objetivamente, eu sou contra o ensino religioso nas escolas. Essa coisa de evangelização nos ônibus, eu acho, no mínimo, indelicado. Eu não faria. Acho que é isso, entendeu? Acho que tem que redefinir o que é evangelizar. Evangelizar é uma atitude permanente de serviço, de cuidado, de amor. Isso não é entrar no ônibus e falar alguma coisa, entende? Mas acho que a religião tem vocação pública, desde que não seja autoritária, totalitária, de imposição. Mas de serviço, amor e de encontro. E até mesmo valorização da diversidade, porque na diversidade Deus também se manifesta. Você foi vereador pelo PSOL e é um partido que você ainda permanece. Nessa relação entre religião e política, o que te diferencia, diferencia você de algumas figuras como, por exemplo, o Marco Feliciano? O que você tem de diferente do que a gente vê como um mainstream, esse grupo maior que acaba representando os evangélicos na mídia e no país? A diferença é gritante. Como muitos outros cristãos e cristãs, eu defendo radicalmente a democracia, os direitos humanos, a diversidade. Eu não transformo a minha fé numa doutrina que deva ser imposta ao conjunto da sociedade. Esses que você fez referência, eu acho que eles têm um projeto de poder, uma expressão que apareceu muito aqui. de profunda insensibilidade humana. Uma outra diferença, que eu acredito que exista, eu fui vereador, não fui candidato nas últimas eleições, nem pretendo ser. Porque das coisas que eu quero fazer antes de morrer, eu quero fazer muito filme, eu quero fazer muita peça, eu quero fazer muita poesia. Eu não acho que isso seja incompatível com uma atividade parlamentar, mas não é o meu momento de vida. Então, nessa contagem dos dias, nessa capacidade que o tempo tem de se impor a nós e passar independente da nossa vontade, eu quero viver outras coisas, sempre com engajamento. Tudo que eu faço tem um engajamento a partir do evangelho e do compromisso com os oprimidos. Eu não quero mais ser parlamentar, porém, quando eu fui parlamentar, algumas coisas eu acho que são importantes dizer. Quando eu fui candidato, eu me licenciei da própria igreja. Eu deixei de pregar na minha igreja, a fim de consolidar uma cultura de respeito à autonomia e à decisão de cada irmão e cada irmã. Não houve campanha dentro nem perto da minha igreja. Eu fiquei um tempo, de fato, afastado do público. São alguns cuidados que demonstram diferença. Ou seja, a minha igreja respeita a minha militância, que em determinado momento se manifestou em campanha e em mandato. Mas cada irmão e cada irmã tem o seu ministério e a sua militância. Não sei se eu me fiz entender, não é o pastor. Na minha igreja, por exemplo, tem revezamento na pregação. Eu sou o pastor da igreja. Mas a gente acha saudável que diversas pessoas preguem. Entende? A partilha bíblica, que é o momento de estudo mais aprofundado, não é comigo, por exemplo. Ou seja, nós temos mecanismos para impedir que o pastor se torne o dono da igreja. E que ele seja mais um vivendo a sua vocação, que é uma vocação pastoral. Ponto. Então acho que são alguns elementos conceituais e objetivos que me diferenciam destes senhores que eu acho que tem uma outra visão aí do evangelho e da relação com a sociedade. Henrique, numa reunião, um debate, eu estava conversando sobre a questão dos limites do conservadorismo, relação com a esquerda. E num dado momento, uma menina comentou que é preciso realmente quebrar esses muros. Por outro lado, ela fez uma comparação falando sobre o Freixo e o Crivello na eleição da prefeitura de 2016. E como o Rio de Janeiro perdeu uma oportunidade justamente por essa algeriza, essa fantasmagórica até em relação à esquerda, de que ela escolheu um pastor em vez de ter escolhido um professor. O problema por si só é ser um pastor. O problema em 2016 não foi o Rio de Janeiro ter eleito um pastor, na minha concepção. Foi ter eleito um fundamentalista. Alguém que politicamente eu discordo diametralmente, mas não o fato de ser um pastor. Porque eu falei agora há pouco sobre quando eu fui candidato, eu me licenciei do púlpito da minha igreja para reforçar uma cultura de respeito à autonomia, liberdade, consciência, expressão e voto de cada irmão e cada irmã. Mas eu não deixei de ser pastor. Pastorear, para mim, é uma vocação cotidiana relacionada à igreja, comunidade e fé local, mas para além da própria igreja, da comunidade e fé local. Então, quando eu estou num movimento social fazendo estudo bíblico, eu estou pastoreando. Quando eu estou num debate numa universidade falando sobre direitos humanos e religiões, é a minha dimensão pastoral ali também. Então, eu reivindico com muito amor a graça de ter a vocação pastoral, que não é uma vocação de autoridade, é de serviço. Eu discordaria desse ponto. O problema não é ser pastor. Não tem nenhum problema, na minha opinião, em pastores com muita consciência e respeito à igreja, à democracia, exercer uma função pública, um mandato. Não vou chegar a esse ponto. A questão é quando se usa a fé como instrumento de doutrinamento, imposição e violência. Esse é o problema do Crivella. Entende o que eu quero dizer? Então, não tem como impedir que religiosos participem da dimensão política e institucional do país. Seria, na minha opinião, arbitrário, absurdo, violento, uma compreensão equivocada do que é laicidade do Estado. Então, ali, o meu lamento é que elegeram o Crivella e não o Freixo. Não é entre um pastor e um professor. É entre um coronel da fé fundamentalista e um militante de direitos humanos comprometido com os pobres. Eu preferia um militante de direitos humanos comprometido com os pobres. Eu preferia o Freixo. Mas, entende, o problema não era o Crivella ser pastor. Era o Crivella ser o Crivella. Como você falou sobre direitos humanos, chegou, nos chegou a notícia de que você estava envolvido num projeto de um livro chamado Jesus e os Direitos Humanos. Frequentemente, a gente ouve, não que todas as igrejas partilhem dessa ideia, mas a gente ouve que os direitos humanos seriam algo distinto da religião, do homem de bem. Os direitos humanos acabam, dentro das igrejas, dentro da maioria, ou pelo menos de grande parte, caindo naquela ideia de que isso seria um projeto globalista, que teria a ver com o anticristo. A gente escuta muito disso. Ou, até pior, que direitos humanos é coisa de bandidos. De como os direitos humanos se encaixam com a vida de Jesus. E, mais do que isso, ao final, eu vou te pedir. Seria possível você dar a gente um versículo, um trecho, do Velho Testamento para pautar essa ideia dos direitos humanos? Porque, frequentemente, a gente vê o Velho Testamento sendo utilizado para fomentar exatamente comportamentos contrários aos direitos humanos. A gente ouve muito nas igrejas que estamos no tempo da graça, mas a verdade é que eles utilizam, ou grande parte das igrejas, utiliza muito o Velho Testamento. Dentro dessa parte da Bíblia, o que você traria para a gente e essa relação com a religião e os direitos humanos? Eu vejo a vida de Jesus como um testemunho que, olhando o mundo de hoje, me liga diretamente à luta pelos direitos humanos. Do que se trata isso? A luta pela vida, pela dignidade humana, a não violência, o respeito à diversidade, à liberdade de expressão, de ir e vir, de ter acesso ao alimento, de ter acesso à casa. As pessoas que são contrárias aos direitos humanos talvez não tenham uma compreensão, nesse exato momento, do que os direitos humanos de fato significam, não é? Porque, assim, é isso, é defender a dignidade humana. Talvez um princípio tão fundamental, Jesus interrompeu totalmente uma lógica de violência como solução ou pretensa solução para conflitos humanos. Uma vez, Pedro perguntou, mestre, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7? 7. Ou seja, uma referência à tradição bíblica, letra da lei. E Jesus diz, olha, mais do que 7. 70 vezes 7, na verdade, que é a resposta de Jesus, é simbólica, é tipo infinitamente. 7 é o número da perfeição. Ou seja, o perdão é mais do que uma atitude pontual, é quase um modo de existir. Se uma sociedade não desenvolve mecanismos de perdão, ela beira o calo. Porque a violência é viciante. Então, ela passa a ser método cotidiano para resolução, desde conflitos institucionais a conflitos no bar, na família, no trânsito. As pessoas vão perdendo o limite. Então, o evangelho é muito difícil, e certo se encher. É graça porque é gratuidade do amor de Deus. É você ser alvo de um amor incondicional. Não importa o que você faz ou deixa de fazer, você é alvo do amor que Deus tem, porque é o amor que Deus é. Por outro lado, tomar a cruz e seguir Jesus, tem muito disso. De você abrir mão de mecanismos de ódio, violência, olho por olho, dente por dente, tomar lá, dá cá, e viver com gratuidade e generosidade. Isso é o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus se traduz, na minha concepção, numa postura de vida atrelada aos direitos humanos. Não posso desprezar a vida de ninguém. Jesus na cruz, sendo preso, torturado, assassinado, impotente, diante de tamanha violência, disse, pai, perdoa. Os cristãos são servos desse aí, de alguém que no limite da violência sobre o seu corpo, não utilizou da vingança como mecanismo, como possibilidade. É difícil? É. Mas é o horizonte para quem confessa Jesus, como filho de Deus, Deus entre nós, Senhor e Salvador. não vejo outro caminho, se não tomar essa cruz de abrir mão dos mecanismos de ódio para viver protegendo a vida, inclusive dos nossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, propõe Jesus, dê um prato de comida a ele. Isso não é ingenuidade, não. Porque Jesus bateu de frente com Heróides, com os líderes religiosos. Ele não era neutro e imparcial, mas ele não transformava a sua indignação em licença para violentar, inclusive, os opressores. E o Antigo Testamento, eu fico muito triste com a leitura fundamentalista que se faz, viu? Porque o problema do fundamentalismo é essa pescaria isolada de textos. Porque o Antigo Testamento é a história de um povo oprimido. É a história da peregrinação de um povo em busca de uma terra. O elemento fundante do Antigo Testamento é o êxodo, quando Deus ouve o grito de um povo oprimido e desce para libertar esse povo. Então, existe uma interpretação belíssima do Antigo Testamento para promover vida. Eu posso escolher alguns textos dentro dessa visão panorâmica, mas eu vou escolher. Gênesis, quando diz que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é um princípio fundamental, ou seja, todo ser humano, independente de qualquer coisa, antes de fazer o bem ou praticar o mal, carrega uma dignidade divina. Logo, me cabe protegê-lo de qualquer arbitrariedade e violência. Ou eu poderia escolher Êxodo, capítulo 2 e 3, quando o povo de Israel oprimido no Egito, o suor daquele povo clama a Deus e Deus desce para libertá-lo. Libertá-lo de uma condição de servidão, escravidão, exploração e ausência de liberdade. Ou eu poderia escolher um dos profetas, vou ficar com o profeta Isaías, quando ele cria uma imagem que é Deus, Marcelo, tendo uma certa ânsia de vômito com os cultos. essa ideia ali no hebraico de Isaías, capítulo 1. Deus olha para as celebrações daquele povo, os cultos, e diz assim, nossa, isso me dá uma certa vontade de vomitar. Porque as mãos que vocês levantam ao céu são cheias de sangue, sangue de opressão. Então, faz o seguinte, antes de vir aqui, se reunir para adorar, defende o órfão, cuida da viúva e pratica a justiça. Quem é o órfão, quem é a viúva numa economia patriarcal? São pessoas pobres e oprimidas. Ora, o que significa isso? Todo ser humano é feito a imagem, a semelhança de Deus, toda vida deve ser protegida, de qualquer arbitrariedade. E o restante, Êxodo e os profetas, o que eu percebo? Que Deus tem um olhar carinhoso e especial para as pessoas que na sociedade estão vulneráveis, desprotegidas e expostas a tantos mecanismos de violência e precariedade. Portanto, não só no Novo Testamento, no Antigo Testamento tem suspiro divino e elemento de graça para a gente poder pensar a promoção dos direitos humanos e a defesa daqueles e daquelas que mais precisam e ter a grandeza de abrir mão do direito ao antigo. O que falta para que a esquerda consiga dialogar com esses grupos mais conservadores e evangélicos? Humildade, capacidade real de escuta e compreender que a fé é um elemento muito genuíno e legítimo. E, tantas vezes, o último recurso que as pessoas têm de resistência e de existência num mundo tão cruel. Então, acho que, respondendo objetivamente essa pergunta, é a humildade mesmo, a abertura de coração. É parar de olhar a experiência religiosa como algo menor, de quem abriu mão da razão, de pensar o mundo e escolher um caminho menos interessante e sofisticado e intelectual e, teoricamente, não. A espiritualidade é um elemento profundo e muito antigo. Então, antigo quanto a humanidade. Então, acho que a esquerda precisa compreender o elemento da fé como estruturante da vida do povo. Como diz Michel Ouvir, especialmente na América Latina, não se faz uma revolução no sentido mais amplo de revolução, não se muda radicalmente a sociedade sem diálogo com as matrizes religiosas. Não se faz. Não é desprezando, não é fazendo chacota, não é humilhando, não é vendo como algo menor que a gente vai criar um espaço real de diálogo. E veja bem, é uma humildade íntegra. Não estou falando de uma escuta forçada, quase superficial ou até mesmo hipócrita. Tipo assim, na verdade, tudo que você está falando é uma grande besteira, mas eu tenho que te ouvir para você ser convencido do que eu quero dizer. Isso é uma visão muito colonizadora, extremamente violenta. É aquela humildade que você suspende um pouco dos seus pressupostos porque você tem uma curiosidade real de encontrar o outro no mundo em que o outro existe. Não é para você aderir plenamente, mas para você passear no universo do outro com integridade. Aí você tem uma escuta verdadeira. Então você tem um diálogo genuíno. e tantas coisas bonitas. Até historicamente temos prova disso, de como comunidades religiosas foram importantes em muitas lutas políticas por direitos humanos, democracia, justiça social, defesa do meio ambiente. É muito possível, é tão legítimo. Peço a Deus que seja assim o nosso país. A igreja protestante nasce num contexto de crítica, de oposição a determinadas práticas e a um domínio que ocorria naquela região naquele tempo, naquela época. O que aconteceu que hoje a gente vê e identifica a igreja evangélica que é, que vem do protestantismo como um guardião, um local do ultraconservadorismo muito mais do que um local de protestos. É primeiro que boa parte da igreja evangélica hoje, que é muito diversa, não tem memória protestante. não sei se você concorda comigo, mas o universo evangélico é muito plural e hoje ele cresce num espontaneísmo impressionante. Então, boa parte destas igrejas, isso não é uma afirmação de mérito ou demérito, é uma impressão que eu tenho. Elas não têm uma noção histórica que as vincula ao protestantismo dos séculos 15, 16 e em diante. Entende? Então, protestantismo na sua origem e concepção e igreja evangélica não são necessariamente coisas que têm relação, é importante dizer isso. O termo evangélico é um guarda-chuva para um monte de coisas e parte disso não tem memória protestante. Acho que isso ajuda a entender esse fenômeno. E voltando mais no tempo, é vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Já está lá no Antigo Testamento em Eclesiastes, capítulo 1. O protestantismo nasce plural, potente, como crítica, mas logo depois quando vem o engessamento institucional, porque vem a livre interpretação da Bíblia, que eu acho uma dádida, mas vem as divergências. Então, um querendo controlar, doutrinar e tutelar o outro. Portanto, tem uma dimensão aí da vaidade. Há muito tempo atrás, eu estou sendo mais teórico do que historográfico agora, quase uma intuição de que projetos muito livres acabam às vezes se engessando por uma tendência humana de controle e de tutela. Então, vou pegar agora mais historiograficamente, não ficar apenas nas intuições. Logo no início já houve um conflito ali, por exemplo, entre o Lutero e os camponeses, em que se autorizou um massacre sobre os camponeses. No contexto da reforma protestante, os anabatistas foram perseguidos. Então, assim, nasce com liberdade, mas quando um discorda do outro, logo inicialmente já tem uma disputa, envolvendo, inclusive, violência e morte. então a história é muito complexa, muito contraditória. Diante dessa cultura cristã, já coloca Nietzsche, ele advoga que o cristianismo se baseia no sacrifício como virtude. Então, frequentemente, há essa ideia de que você precisa se abster, não aproveitar coisas da vida. Na sua percepção, como cristão, e ao mesmo tempo como uma pessoa de esquerda dentro desse suposto no lugar que a gente colocou, o que é imprescindível a se fazer antes de morrer? Amar, de todas as maneiras. Mas não o amor como conceito, apenas como sentimento, ou amor, romance, casal, casa, família. O amor como uma atitude cotidiana. Portanto, desplastificar o mundo com atitudes de amor. e fazer isso no único dia que existe. Amanhã existirá, não existe. Ontem existiu, não existe. Tem uma urgência no único dia que é uma possibilidade real, hoje. Então, enquanto eu penso nessa pergunta, eu lembro da minha mãe. Pode parecer clichê, mas eu gostaria de dar um abraço muito apertado nela, por tudo o que ela é e representa para mim. Gostaria de chegar em casa e dar um beijo na testa da minha filhinha que fez um ano ontem, porque ela é a encarnação da utopia. E dar um beijo na minha esposa, que é a minha melhor amiga. E se eu andar pela rua e ver um morador de rua numa precariedade absurda, eu não quero tratá-lo como tijolo, pedra, sinal de trânsito e carro. Eu quero sentir a dor de uma humanidade que faz com que milhares de seres humanos vivam na precariedade. Isso não é razoável, entende? Então, desde o abraço apertado na minha mãe, ao beijo na testa da minha filha e ao beijo na minha esposa e um olhar de empatia e respeito a quem está na rua, eu não sei, mas eu quero viver coisas assim, ordinariamente espetaculares e espetacularmente extraordinárias. É fazer coisas que nos lembrem que a vida passa, que tudo é vento e que o que vale mesmo é ter atitudes generosas e cotidianas de amor. onde o amor se manifesta num olhar, num abraço, num gesto, numa ligação, na humanização de um relacionamento, num perdão, acho que isso tem que ser feito antes da gente morrer. Porque eu acho que isso que deixa a nossa vida eterna. São atitudes singelas que, na verdade, prolongam a nossa existência. Quem sabe esse é o sentido da eternidade. Então, eu ficaria com essas atitudes mais singelas, mais simples, que emanam amor no único tempo que existe, que o único tempo que existe não virá, nem já foi. É a urgência do agora e nada mais.